Eu tenho amor, sei o que sou e o que gostar Não sei quem sou doido Sentido o que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonha um dia e ser feliz Esse palo a sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Coloquei a maçade em copo d'água Sem sorte da alegria Se afogando em agonia